O que a raiz precisou suportar pra manter a planta de pé Mas você não tem noção do que ela está sendo capaz de suportar Porque afinal não se vê raiz Mas tem um aqui que vê A profundidade das tuas raízes Quem vê os teus galhos e folhas e flores tão lindas Olha como ela floresce Olha como a cor dela está bonita, a cor das flores Não imaginam quanto tuas raízes precisaram de profundidade pra se manter de pé Porque a base da árvore é a raiz E por isso ela não cai É a base da sua sustentação É o diabo tentando atingir de um lado, tentando atingir de outro Você até se enverga, mas a raiz está profunda E ele não toca Ele não vai tocar É a tempestade se levantando É o barco quase virando E você, eu estou aqui A minha base está firme O Senhor Deus está dizendo Você é a base Suporte